É isso aí pessoal, bora fazer a nossa lista de dispensa para a temporada 2025, bora pegar os jogadores que na minha opinião podem deixar o Atlético, já deu literalmente o que tinha que dar aqui no Galo, vamos abrir o elenco atleticano aqui, vamos ver quem pode sair, quem pode ficar, eu quero a participação de todos vocês, é importante, já vai deixando aí nos comentários a sua opinião, quem na sua opinião pode ficar, quem na sua opinião pode estar deixando o Galo para a próxima temporada, lembrando pessoal, estou deixando o Pix aqui embaixo, se você quiser compartilhar, se você quiser fortalecer no Pix, se você quiser ajudar o canal, é importante demais, lembrando, todas as doações aqui, a gente investe aqui para equipamentos do canal, e lembrando que eu vou precisar trocar o computador, então quem puder ajudar é importante, então vamos lá, vamos começar pelo Gol e eu quero a ajuda de vocês nos comentários, deixe nos comentários que eu faço questão depois de ler a participação de todo mundo, vamos lá, para o Gol aí, vai haver algumas mudanças, não vai haver mudança, vamos pegar no Gol, Delfim, Everson, Matheus Mendes e Gabriel Atli, então aqui no Gol, creio que não tem o que falar, o Everson é o titular, o Matheus Mendes ali, ele é o reserva imediato da posição, quando não tem o Everson, é o Matheus Mendes, agora eu fico preocupado, para ver se esse ano aí, o Bahia realmente pode ou não, está fazendo aí uma proposta, para poder estar tirando o Everson aqui do Galo, vale lembrar, né, que de bastidores, nada comprovado, ninguém conseguiu realmente, é, provar que teve uma proposta oficial, pode ser que o Bahia venha com tudo, para tentar tirar o Everson do Galo, ofereceria um salário de cerca de 1 milhão de reais e 3 anos de contrato, a Everson hoje ganha 500, 600 nessa base aí, ou até menos, não sei exatamente, vamos lá pegar agora na zaga, né, Lianco chegou, né, fica, né, Lianco aí, espero que para 2025 possa fazer uma temporada melhor, em alguns momentos, né, fez até boas partidas, outros, né, fez partidas ali que não foi tão legal, então Lianco fica, Bruno Fux tem que ficar, né, não tem jeito, cumpriu aquela meta de jogos, então Atlético, podemos dizer, obrigado, né, a estar comprando aí, né, o passo do Bruno Fux, então, Bruno Fux fica no Galo, Maurício Lemos, o Atlético tem que rescindir, tem que arrumar um empréstimo, qualquer coisa, qualquer coisa que o Atlético conseguir fazer, na minha opinião, tem que fazer para o Maurício Lemos vazar, montar no porco aí, tá, na minha opinião aí, é mais um aí, que pode deixar o Galo para ontem, tá, não dá para continuar aqui não, né, poucas partidas que jogou, não apresentou também um bom futebol, e quando teve proposta, né, inventou aquela conversinha mole, igual o Vargas, né, ah, tô feliz aqui, não vou sair, então comenta aí na zagueira aí, quem que vocês acham, então para mim, o Lemos pode ir embora, o Igor Rabelo também, né, tem segundo informações de bastidores aí, o, ó, parece que o Vargas hoje falou, nunca fala com a imprensa, parece que hoje já falou, o último dia dele, né, o Igor Rabelo, da minha opinião também, desde quando chegou no Atlético, não conseguiu, né, firmar como titular ali, então já deu o que tinha que dar, então, se o Atlético, para mim, fizer uma proposta, pode levar embora, agora, né, que caiu para a segunda divisão, acho difícil, né, que o Igor Rabelo não tenha um salário assim, tão baixinho assim também, mas tá aí, Igor Rabelo também, o Atlético pode arrumar outro clube, como ele tem dupla nacionalidade, então, arruma um empréstimo, ou vende, ele é o vender, vende para fora, então, na zaga aqui, ó, Romulo, eu não comento base, eu não comento, né, que eu não acompanho, então, ó, para mim pode sair o Lemos, e para mim pode sair o Igor Rabelo, então, automaticamente, saindo assim, né, gente, dois zagueiros, automaticamente, tem que sair aí, né, perdão, saindo dois zagueiros, tem que chegar dois zagueiros, né, vai comentando aí, gente, pode comentar, sem dó, quem que vocês querem que vaza aqui, some do Galo para a próxima temporada, assim que eu acabar aqui, chegar nos atacantes, eu vou ler a participação de todo mundo aí para saber, então, para mim, o Lemos pode ir embora, né, o Igor Rabelo pode ir embora, então, o Galo tem que trazer mais dois zagueiros. Vamos agora para a lateral, Guilherme Arana, né, fica, Mariano, encerra o contrato agora no final do ano, nada contra o Mariano, muito obrigado pelos serviços prestados, né, mas já deu a hora, Sarávia, né, fica o único lateral direito que a gente tem, e o Rubens, eu quero que o Rubens jogue na posição de meia, para mim, acabou, ano que vem, não quero o Rubens jogando de lateral esquerdo, para mim, o Rubens tem que jogar na dele, que os donos, doutor Rubens, Rafael Menin, Rubens Menin, Ricardo Guimarães, eles contratem um lateral, tomem vergonha na cara e contratem um lateral esquerdo, contratem um lateral direito, e pega o Rubens e deixa ele para jogar na dele, na meiuca ali, armando, caindo ali meio para a esquerda, então, só o Mariano aqui de lateral, na minha opinião, né, encerra o contrato, acabou, vai embora, então, temos que contratar um lateral esquerdo, né, para ficar no lugar do Rubens, que eu não considero ele como lateral, e contratar um lateral direito para disputar a posição com o Sarávia, tá, que o Sarávia, querendo ou não, é o titular, convence ou não convence, e o Arana na esquerda ali, isso se ficar também, né, se não for vendido. Pameu, o Otávio, para mim, na minha opinião, pode ficar, espero que ano que vem, né, ele consiga voltar, apresentar um bom futebol, peraí, gente, só vou mudar uma tela aqui, espero que ano que vem ele volte, né, e consiga apresentar um bom futebol, então, na minha opinião, o Otávio fica no Atlético, tá, comente aí, Otávio, na opinião de vocês, deve sair ou deve ficar, para mim, o Otávio fica, o Scarpa, se quiser ficar, pode ficar, muito bem-vindo, principalmente hoje, vocês viram, né, jogou na posição diferente, já jogou ali, né, meio que na meiuca ali, não jogou como um ponta, não jogou como um assistente lateral, então, Scarpa, Zaraty, cara, gosto muito do Zaraty, mas, infelizmente, né, o histórico de lesão dele sempre, né, ele sofre lesão, a gente acompanha, então, para mim, viu, gente, todo respeito, mas, para mim, o Zaraty chegou a hora dele, tá, na minha opinião, se chegar uma proposta para o Zaraty, eu, particularmente, eu, particularmente, venderia o Zaraty, gente, venderia o Zaraty, que, na minha opinião, já deu o que tinha que dar, então, eu venderia o Zaraty, chegou a proposta, venderia, teve uma informação de bastidores aí, que o, o, o Catiardo, né, do River Plate, estava interessado aí, para poder estar levando aí ele, mas, infelizmente, né, ele sofreu essa lesão, o Racer, que tem outros 50% do passe também, teriam interesse, vamos ver quando o Zaraty voltar de lesão, se chegar a proposta, eu já venderia o Zaraty, tá, felizmente, não dá para contar, Igor Gomes, tenho nada contra, mas também pode ir embora, pega o Rubens, olha o que eu faria, ó, pega o Rubens, tira o Rubens da lateral, e pega o Rubens e coloca para jogar aqui, ó, na vaga do Igor Gomes, aí pega o Rubens, coloca ele para jogar de meio aqui, ó, entrando ali, na meiuca ali, caindo para a esquerda ali, ó, então, colocava o Rubens na vaga do Igor Gomes, pode ir embora também, amou nada, Fausto Vera chegou agora, né, vamos ver o que vai dar aí, Bernardo, se não jogar nos quatro primeiros meses aí também, pode picar a mula, vamos ver se ano que vem o Bernardo consegue, que esse ano, né, ele não jogou bola, o Bernardo literalmente não estreou esse ano, Batalha fica, quero que o Batalha volta para a volância, né, e o Atlético contrate dois zagueiros, Alan Franco, gosto demais do Alan Franco, na minha opinião, pode fazer uma dupla ali com o Batalha ali, ó, na meiuca ali, né, o Batalha do primeiro volante, o Alan Franco do segundo volante, junto com o Scarpa ali no meio, na minha opinião, dá para fazer um trio muito legal na meiuca, vamos pegar agora aqui, ó, Paulo Vitor, base eu não comento, Robert também vai sair, né, não teve oportunidade, então não renova, não fica aqui no garo, deixa eu molhar o bico. Vamos lá, pegando agora aqui no ataque, né, Hulk, não tem o que falar, né, gente, não tem o que falar, Hulk fica, Davidson fica, Paulinho, né, fez cirurgia, então, não podemos contar com o Paulinho, tá, para a próxima temporada, Paulinho deve estar disponível só a partir do meio do ano, mas é que é negócio, né, vai ter que fazer aquele processo de recuperação, então vai demorar, então não podemos contar imediatamente ali com o Paulinho. Vargas, tchau Vargas, graças a Deus, acabou o contrato do Vargas, vai sumir do galo, tá, outro aqui que eu vou dar graças a Deus, o Alan Kardec, acabou o contrato, vou dar graças a Deus também, que vai embora, então, ó, já surge duas Vargas para o ataque, saída do Alan Kardec, saída do Eduardo Vargas, né, ambos não tem salário baixo, tá, então, já é grana para a diretoria trazer jogadores ali, na minha opinião, tá, para ser titular, para ser titular. Brian Palácio, né, na minha opinião ali, se ficar não vai fazer diferença, se sair também não vai fazer diferença, tá, a não ser o treinador que chega aqui e utiliza ele, mas teve muita oportunidade com o Milito, e na minha opinião, não entregou nada, então, pô, arrumou um empréstimo aí, né, para ganhar mais experiência, Cadu base eu não comento, o Alisson, né, fica, mas na minha opinião ali, tem que deixar de ser fominha, né, tem que dar mais oportunidade ali para ele jogar pela direita ali, isso está com jogadores de qualidade na frente, porque colocar só na fogueira não resolve, então, no ataque aqui, ó, Kardec sai, Vargas sai, né, Cadu fica, base eu não comento, o Alisson, na minha opinião, fica, e o Brian aqui pode emprestar, pode emprestar, então, são esses aí, né, a minha dispensa aí, então, foi quantos aqui, vou olhar a participação da galera, ó, Então, quantos saíram aqui? Um, são Lemos, Rabelo, dois, Mariano, três, Igor Rabelo, quatro, Zarate, cinco, o Robert vai sair, né, seis, Vargas, sete, Allan Kardec, oito, o Brian deve ficar, então, tirando o Brian Palácio, São oito, ó, oito jogadores, oito jogadores, né, que eu coloquei aqui, tá, que na minha opinião, podem montar no Porco, podem montar no 18 e sair do Galo em 2025, porque, querendo ou não, né, gente, o Atlético precisa montar um elenco forte para 2025, tá, porque tem o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais importante, né, do futebol brasileiro, tem a Milionária Copa do Brasil, e na Bacia das Almas, né, o time do Galo, ele conseguiu, né, arrumar uma vaga para a Copa Libertadores, para a Copa Sul-Americana, então, deixe nos comentários a sua opinião, quem deve ou não deve sair do Galo em 2025, inscreva-se no canal, hein!